Gente, a parada é aqui Frente a casa do Eric, olha isso O trio da Mr. Aquele ali Que eu vou Galera tá chegando Tá chegando Gente, adivinha Onde eu estou Em São Paulo Eu tô terminando de me arrumar Porque daqui a pouco eu vou estar curtindo a parada Do orgulho LGBTQIAP+, Ao lado de grandes artistas No trio da Amster, né Amor, que é minha cerveja favorita Olha, sabe quem vai Tá lá? Sem dúvida não Pepita, Pablo Vittar E vários Outros artistas que eu amo E eu tô muito animada pra curtir os shows, tá gente Quem eu vejo lá E eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir Mas assim, eu tô hospedada Bem em frente a parada, amor Eu tô aqui olhando, as pessoas chegando Tá me dando uma vontade de ver Você tá ficando lotado, ó Vai ser lindo E eu tô muito, muito, muito ansiosa Tô dando aqui um spoiler do meu look pra vocês Mas daqui a pouco vocês vão ver ele completo, tá? Lá em cima do trio E como eu disse pra vocês A minha companheira de hoje É Amster Essa cerveja que nasceu em Amsterdã E carrega consigo Autenticidade Diversidade E a conexão Então assim Vem com a gente Vem comemorar Esse dia tão importante, tá? E eu tô lá no tri esperando vocês, hein Tchau 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 Tchau